Olá, meus amigos, vamos ver algumas questões de matemática, envolvendo aí contextos da nossa vida diária, situações práticas, que são questões do formato do Enem, questões que possivelmente você tenha que resolvê-las nas próximas provas. Vamos à primeira questão. O banheiro de uma casa tem o formato de um paralelepípedo retângulo. O pé direito, distância entre o chão e o teto desse banheiro, é de 3 metros, enquanto as distâncias entre as paredes paralelas entre si são 4 e 5 metros. O chão do banheiro está revestido com porcelanato, o teto está pintado com uma tita branca e as paredes são todas completamente azulejadas. Se o único tipo de azulejo utilizado apresenta o formato quadrado e tem lado de 20 centímetros, a porta tem medidas de 80 centímetros por 260 centímetros e a janela tem 40 centímetros por 80 centímetros. Quantos azulejos foram usados para cobrir as paredes desse banheiro? Letra A, 890. Letra B, 1150. Letra C, 1290. Letra D, 1350. Letra E, 1690. Letra D, 1350. Nesse banheiro existem 4 paredes, sendo que duas são do tipo A e duas do tipo B, conforme a figura. Observe que a figura nos mostra as paredes tipo A e tipo B e o chão. Note que o pé direito, a altura do banheiro, é 3 metros. Uma das paredes tem uma dimensão 4 e a outra parede tem outra dimensão 5. Então, dessa forma, teremos duas paredes do tipo A e duas paredes do tipo B. Nas paredes do tipo A, podemos colocar 500 dividido por 20 igual a 25 azulejos na horizontal. E 300 dividido por 20 é igual a 15 azulejos na vertical. O número de azulejos na parede do tipo A é o produto 25 por 15, que resulta em 375 azulejos. Ou seja, cada parede do tipo A terá 375 azulejos. Nas paredes do tipo B, podemos colocar 400 dividido por 20 igual a 20 azulejos na horizontal. E 300 dividido por 20 igual a 15 azulejos na vertical. O número de azulejos nas paredes do tipo B é o produto 20 por 15. Ou seja, cada parede terá 300 azulejos. Na porta, devemos excluir 80 dividido por 20, que é igual... ... ... ...